Valeu! Ai, minha mãe tá com medo. Vambora! Gente, deu sábado de todas as coisas, né? E chegamos aqui no nosso quarto. Olha que coisa mais linda. Estamos muito felizes de vocês estarem aqui. Aproveita e amamos você. Docinho sem açúcar para só só. A Virgínia, gracinha. A Virgínia, gracinha. Outro 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma